Gente, viajando com a Target Sport 660 aqui, minha esposa está aqui, uma motoca muito legal, uma motoca muito macia, até agora a moto anda muito, surpreendente que essa moto anda, ela está fazendo uma média de 22 km por litro, 120 km por hora, e surpreende nos buracos, com a aceleração e tudo mais, uma motoca muito legal, então esse aqui vai ser o vídeo da viagem, eu vou a partir de agora mostrar para vocês aí descendo para o lado do rastro da serpente, eu vou ver até onde a gente aguenta, que o tempo não está muito firme para lá, e vamos ver como é que vai estar a continuação desse vídeo, então até agora tudo tranquilo, eu vou mostrar para vocês aqui, o primeiro trecho aqui, já rodamos 68 km depois para abastecer, aqui, saindo de São Paulo, quem acompanha a gente aqui então foi os capacetes da SMK, capacete articulado, e a esposa está aí, com a jaqueta da TUT, e a motoca, confortável até agora, também estou com a minha jaqueta da TUT, estou com a mochila nas costas aqui, e agora a gente está chegando aqui na região de Sorocaba, e vamos continuar aí em sentido capão bonito, E aí galera, já estou aqui no portal rastro da serpente, já andamos um bocado aí, e agora vou descer até Guapiara, cruzei com um colega do grupo aqui, e a gente vai descer junto, ele vai com a boneville dele aqui, vou mostrar para vocês, já dentro do nosso grupo de boneville aí, está junto, e vamos rodar agora, e aí vou com o amigo e a esposa, e a motoca, da hora viu, muito boa, vamos ver ela nas curvas agora, como é que ela se sai, até a próxima cidade. E aí galera, vamos sair agora de Capão Bonito, e descer aqui, um pedaço do rastro da serpente. Cruzei com um colega aqui, do grupo das boneville, e ele veio tomar um café aqui, para acompanhar a gente, por acaso a gente cruzou com ele aqui, vou acompanhar a gente até a próxima cidade aqui, depois ele vai voltar para São Paulo. Bom galera, saindo aqui de Capão Bonito, agora em direção à próxima cidade, acho que é Guapiara, 33 quilômetros, se inicia aqui então, o rastro da serpente, no sentido Curitiba. Falar um pouco da moto, moto muito boa, vou falar para vocês que são poucas motos que tem um conforto desse, para pegar uma estrada. Então, o resumo aqui da motoca por enquanto, vai ter um trecho mais acentuado de curvas aí na frente, mas até agora a motoca é espetacular. A única crítica aqui é a falta da porta USB, é um acessório que tem que ser adquirido à parte, tanto que eu nem estou com o GPS aí, para economizar a bateria, mas é uma pena que não tem. Aí na frente a T-120, aí é uma motoca muito show. Lembrando que eu estou com o Garupa, então, estou com a minha esposa aqui, a primeira vez dela pegando uma estrada mais longa comigo, a gente nunca tem tempo para isso, e vocês veem que as curvas aqui já começam a ficar mais fechadas. E a neblina aqui, chuvisco, começou a pegar, começou a piorar. Vocês veem a bolha aí que já está encharcando, vou torcer para não ter que parar para tirar a câmera. 14 quilômetros de Guapiara, quase chegando já. Como eu falei para vocês aí, uma vez no vídeo, que eu desci essa estrada aqui, que todo mundo deveria percorrer essa estrada pelo menos uma vez na vida. Pode parecer uma coisa simples, mas é muito gostosa essa estrada. Só quem está nela aqui consegue sentir. Descrever é difícil. Aça da Serpente, São Paulo, Curitiba, ou Curitiba, São Paulo, como preferir. A minha moto é uma Bonneville 900, mais semelhante à moto que está aqui na frente, que é uma T120, uma 1.200, a minha é uma 900, é uma Café Racer, segue a mesma pegada, que também são motos excelentes para curvas. Só quem conhece as Bonneville sabe o que essas motos fazem em curvas. São surpreendentes. Guapiara, 4 km, já estamos chegando já. Então vocês fizeram esse trechinho comigo aqui, mostrando um pouco aí também das curvas para vocês. Como que essa motoca se sai nas curvas. Perímetro urbano da cidade, está aí, Guapiara, ou Guapiara, não sei como é que chama isso. Bom, galera, já estou aqui em Apiaí e agora a gente vai almoçar e depois vamos ver se a gente continua descendo para Curitiba. Está chovendo aqui, não sei como é que vai estar o tempo para lá. Vamos ver então. daqui a pouco mais um pedaço do passeio. Galera, paramos para almoçar aqui, mas já estou continuando na viagem. Agora a gente estava sem rumo, agora a gente decidiu que a gente vai descer até Curitiba. Então vamos ver o que mais que tem aí. Se não estiver chovendo, ligo a câmera na moto de novo. bora? Rodamos 353 km já. Bom, galera, saindo de Adrianópolis, primeira cidade do Paraná, dividido de São Paulo com o Paraná, sentido Curitiba. Bom, gente, vou mostrar para vocês um pouco do comportamento da moto nas curvas. Deixa eu ver a posição da câmera aqui. Acho que está pegando. Lembrando que eu estou com a garuca aqui atrás e minha esposa não é experiente. A gente anda com garupa na cidade. Estrada a gente pegou muito pouco até hoje. E vou mostrar para vocês como a motoca é de curva. Não precisa ficar reduzindo muito a marcha. A moto responde muito bem mesmo sem reduzir muitas marchas. E olha que estrada, gente. Olha só as estradinhas e as curvinhas. Curva sinuosa. Vamos lá. Olha isso. E a motoca faz curva pra caramba. Resumindo aqui rapidamente já rodamos bastante 358 km média de 79 km por hora média, né? Entre o centro e pouco e as paradas dentro das cidades aí devagarinho. ela continua fazendo 20 km por litro que é uma boa média aí. O tanque tem uma autonomia muito boa. Saímos antes das 9 de São Paulo agora são 16 horas já chegando quase em Curitiba. Curitiba provavelmente mais umas duas horas aqui. A gente está chegando lá porque esse trecho de curva não desempenha velocidade tão alta. moto muito divertida dessas curvas minha esposa nunca viajou de moto na vida perguntei pra ela quer continuar pra Curitiba vamos continuar a gente não planejou o que a gente ia fazer a gente foi saindo quando ela cansasse a gente ia parar e geralmente ela cansa muito rápido e ela não cansou gente até cansou e tal mas foi aquela cansada que a gente motociclista também sente pra quem ficar no vídeo vai ver que paisagem tem aqui na frente e graças a Deus parou de chover e eu pude ligar a câmera novamente aqui eu até consigo usar a câmera porém consigo usar a câmera sem o microfone ah eu não consigo narrar pra vocês aqui então narrando fica mais divertido e a motoca pra curva é isso que vocês estão vendo mesmo com garupa a moto vai que vai olha essa curva aqui esse aqui é o estilo de curva que a gente tem aqui praticamente você enxerga a própria moto virando de tão inclinado que é a curva olha só que vale tem aqui muito legal o ouvido aqui já instalou olha só que vale que coisa linda chegamos achei que a gente estava mais longe mas a gente já chegou pronto deixa minha esposa descer aqui e tem que tomar cuidado pra não tomar a moto quando desce também e o pessoal traz as motocas pra fazer umas fotos muito loucas aqui nesse penhasco e aí gente valeu a pena a vista ou não valeu olha isso olha onde a gente está com a motoca e aí mulher tudo certo olha isso gente está tendo poda aqui corte aqui onde eles carregam os caminhões e olha a paisagem eu preferia estar andando naquela estradinha lá dentro mas que paisagem né deixa eu tentar botar a moto aqui pra fazer uma foto e o medo vou por um dia entrou aqui vou entrar por aqui tá me ouvindo então é isso aí galera, a motoca perfeita de curva vou tentar fazer um conteúdo da volta vamos ver como é que vai estar as baterias vamos ver como é que o hotel vai ter tomado o suficiente para carregar tudo vamos ver o cartão de memória se não vai estar cheio vamos ver o que vai dar para produzir aqui da motoca a gente tenta se programar mas ainda não tenho muito equipamento aqui para fazer esse trabalho mas espero que vocês estejam curtindo os vídeos aqui do canal eu faço isso por amar as motocas e as estradas e espero que vocês estejam aproveitando comigo esses passeios aí eu sei que muitos não tem oportunidade de fazer muitas viagens e passeios e outros tem oportunidade de fazer viagens e passeios muito maiores do que esse que eu estou fazendo e é muito legal mas é um conteúdo aí que eu consigo fazer nesse momento aí obrigado a todos não se esquece de compartilhar com seus amigos se inscreve no Instagram eu posto bastante coisa legal lá e deixe seu comentário aí sobre a tagline esporte 660 se tiver dúvida manda aí vão ser uma série de vídeos que eu vou produzir vai ter um vídeo da ficha técnica da motoca com todos os detalhes mostrando ela vocês podem ver vai ter outro mostrando aqui o uso da garupa e das curvas assim como uma variedade de vídeos que eu sempre faço das motos que eu pego para teste essa experiência aqui é uma experiência que é muito interessante para mim poder como criador de conteúdo passar para vocês e o canal aqui está crescendo bastante quero agradecer a colaboração de todos pede aí para os seus amigos também seguir se eles gostarem de conteúdo de moto e o Instagram lá também gente tem bastante conteúdo diferente aqui do YouTube quem não está nos dois acaba perdendo alguma coisa eu não consigo compartilhar tudo nas duas dá muito trabalho no futuro quem sabe a gente melhora isso aí então um grande abraço a todos e até daqui a pouco fica com o ronco dá uma palma e aí galera não deu ia para Curitiba mas os hotéis lá todos lotados está tendo show lá em Curitiba parece liguei em vários hotéis tudo lotado então vim para Colombo olha só a luzinha da reserva como é que ela é ainda tem combustível mas acendeu a luzinha da reserva geralmente a reserva acende com 20% então é um sucesso a moto muito confortável pegamos bastante chuva olha só e amanhã tem mais e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma